Olá, boa noite. A Notícia entrevista hoje Marina Silva. Ela já foi senadora, ex-ministra do meio ambiente no governo Lula e foi candidata à presidência da República em 2010. Está lançando um novo partido, o Rei de Sustentabilidade. E já esteve aqui com a gente na Notícia quatro vezes e atendeu gentilmente, como ela sempre faz, o convite para uma quinta entrevista. Boa noite, senadora. Boa noite, Kennedy. Agradeço a sua presença. E já queria começar falando com a senhora, senadora, sobre as manifestações. Durante um tempo a gente viu na imprensa muita gente dizendo, não estamos entendendo nada. Quais são as razões dessas manifestações? Que país vai resultar dessa onda de protestos, que foi a maior onda de protestos populares na história do Brasil? Eu faço essa pergunta para a senhora. Quais são as razões e que país vai resultar disso, senadora? Primeiro, Kennedy, eu acho que essas manifestações, elas trazem uma riqueza que o tempo vai nos ajudar a revelá-las melhor. Porque é uma quantidade muito grande de pessoas, com uma quantidade de vozes e de bandeiras muito grandes. Mas no meu entendimento, o que une todas essas vozes e bandeiras é a necessidade de que a gente faça uma interrupção nessa apartação que se configurou entre a sociedade e o atual sistema político. As pessoas já não encontram mais nenhum tipo de elo e de eco nas suas possíveis representações. É a tal frase, vocês não me representam, é isso? A sociedade está dizendo isso, a classe política não a representa. Eu acho que com certeza tem essa, digamos, essa mensagem. Vocês nos colocaram no lugar de meros espectadores da política, como eu vinha dizendo, e nós queremos mostrar para vocês que nós somos protagonistas. E esse protagonismo vem na forma de um novo sujeito político. Eu tenho falado isso nos últimos três anos, de que está surgindo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um novo sujeito político. Um novo ativismo. É. Esse novo sujeito político, ele tem como característica esse novo ativismo, que eu chamo de ativismo autoral. No ativismo dirigido, que era o ativismo anterior, você tinha que ter sempre uma organização, um partido, um sindicato, uma organização estudantil, uma ONG. Uma mediação. Ou um líder carismático. Não. Mesmo no processo de sustentação de tudo. Hoje, com o advento dos meios modernos de comunicação, as pessoas têm a possibilidade de interação entre elas, quebrando a intermediação da informação, como diz o professor Neponucena da Universidade do Rio de Janeiro. E a quebra dessa intermediação faz com que as pessoas diretamente se transformem em autores, mobilizadores e protagonistas das bandeiras em que acreditam. Então, esse novo ativismo, que eu chamo de ativismo autoral, para mim não foi uma surpresa. Eu dizia quando me perguntavam... E a senhora acha que ele é internacional, ele não é um fenômeno só do Brasil. Não é um fenômeno só no Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu estive com jovens do Chile, do Canadá, da Europa, na Espanha, e eu pude perceber que esse é um fenômeno no mundo inteiro. Esse novo ativismo, ele está buscando, prospectando novas formas de realização da democracia. E quando as pessoas me perguntam o que fazer com essa energia, eu digo, a resposta talvez não seja o que nós vamos fazer com essa energia. É o que essa energia faz com a gente. Não é o momento de capitalizar e nem de querer abafar. É o momento de metabolizar, porque essa é uma força transformadora que veio para ficar. A internet está ajudando a transformar a ciência, a tecnologia, os negócios, a cultura, a espiritualidade, porque só a política ia ficar imune a essas transformações. São sociais na política, a senhora acha que está vendo isso? É, digamos, é o espírito de uma época. Essa época tem na internet uma ferramenta, mas essa é uma sociedade que funciona em rede. Não a rede internet, rede relacional, onde a internet é uma ferramenta. Senadora, e tratando das especificidades do movimento no Brasil, muita gente falou assim, olha, tem um fator preponderante, que é uma rejeição à corrupção. Um recado claro é esse. Outros disseram, ah, não, a questão da inflação foi um combustível importante. Outros acrescentaram, a repressão policial, no dia 13 de junho, em São Paulo, engrossou o movimento. Nas especificidades do Brasil, a corrupção tem um peso importante, a volta da inflação, num patamar mais alto, pesou também. Uma polícia que tratou no centro da cidade, como trata os jovens na periferia, também engrossou isso. Olha, tem aquela frase do Albo, dos Titãs, que diz, todos ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora, parafraseando aqui. Tem um pouquinho de cada coisa, só disso. Essas coisas, todas juntas, elas criaram um mosaico, mas isso tudo já estava em estado de latência. E quando as pessoas me diziam que colher um milhão de assinaturas contra o presidente do Congresso, um milhão e meio, ah, não vale, é no virtual. Colher um milhão de assinaturas contra Belo Monte, não vale, é no virtual. Contra o Código Forestal, um milhão e duzentas mil assinaturas, ah, não vale. Não vale, ativismo de sofá, não sai do sofá. E eu dizia, é só uma questão de tempo, vai transbordar do virtual para o presencial. E as pessoas foram para o presencial e tem uma característica muito importante esse novo ativismo. É que as pessoas que estão ali, elas se mobilizam por causas, elas se mobilizam por suas bandeiras, mas também tem o prazer e a alegria da experiência vivencial de estar se movendo por uma causa. Essas pessoas, repito, não são dirigidas por partidos, por sindicatos ou por líderes carismáticos. Elas são autoras e mobilizadoras de suas bandeiras. E, obviamente, que esse fenômeno, ele vai ganhar cada vez mais força naquilo que eu chamo. É como se fosse uma borda em torno de um núcleo estagnado de poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro, e que está dizendo, parem de brincar com o nosso futuro. Nós estamos vivendo o quê, de uma crise sem tamanho no mundo, uma crise econômica, social, ambiental, política e de valores. Uma crise que se constitui de cinco grandes crises, na minha percepção, é uma crise civilizatória. E, diante de crises com essa magnitude, é como se a humanidade mobilizasse o melhor dos seus esforços para proteger o que é essencial, que é a vida. O que soluciona essa crise? Tem solução? Ela precisa de uma solução? Ela precisa de uma solução. Só que isso não vem de um partido, não vem de um grupo, não vem de uma pessoa. Eu tenho insistido na tese de que devemos nos transformar em militantes da civilização. E essa militância civilizatória, ela se realiza no lugar em que a gente vive. E cada país está buscando, na sua realidade, as respostas para essa grave crise. O erro é as pessoas, em lugar de olhar para tudo isso, como uma emergência dupla, a emergência que busca um socorro e a emergência que traz novas alternativas, novas possibilidades, olham apenas como se fosse conjuntural. Daí a atitude do governo foi, no primeiro momento, de dar uma resposta orientada pelo marketing, depois de uma resposta orientada pelo partido, mas ainda falando para a sociedade, em lugar de conversar com a sociedade. Senadora, eu vi na última semana em Brasília, assim, de um deputado do PT, ah, essa é uma revolução dos coxinhas, é um pessoal de direita que foi para a rua. Aí você escuta nas redes sociais, gente falando, não, isso aí é um pessoal de esquerda, o PT vai se aproveitar disso daí para implementar uma agenda bolivariana no Brasil. Outros dizem, olha, não, é uma classe média nova, que acendeu e que acha que as conquistas da inflação já são dadas há mais de 20 anos, o Plano Real tem 19 anos, o colchão social do governo Lula tem 10 anos. Esse pessoal quer mais, vive nas cidades, o ex-presidente Fernando Henrique falou, a vida nas cidades é muito dura, a questão do transporte público. Eu pergunto para a senhora, qual que é o perfil preponderante desses manifestantes? Dá para a gente falar, ele é politizado, não é? Ele é mais de esquerda, ele é mais de direita, ele é mais de centro, tinha uma rejeição grande aos partidos? Como é que a senhora vê isso daí? Primeiro eu vejo com preocupação essa ansiedade por rotular. Rotular. Porque, não sei se você lembra, mas no primeiro momento os governadores, os prefeitos, tentaram minimizar. É meia dúzia de gato em gato. Depois, como o movimento só aumentava, aí tentaram desqualificar. Não é? Ah, são filhinhos de papai, não sei o quê. E quando aumentou cada vez mais, alguns tentaram entrar para dentro do movimento para direcionar. Não sendo aceitos, partiram para satanizar. O que eu acho um erro sem precedente. Não se pode, em nome de meia dúzia que vai lá fazer a delinquência nas manifestações, rotular milhões e milhões de pessoas que pacificamente, democraticamente, estavam dizendo que não suportam mais o descaso na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade, na vida digna que eles querem ver para si, para os demais. Então, a energia desse movimento, ela, no meu entendimento, é muito mais referenciada em valores de um mundo melhor, de um Brasil melhor, de uma juventude que foi, digamos assim, decepcionada com os ícones que os seus pais falavam na sua infância, na sua adolescência e na sua juventude, e que aprendeu com professores, pais e militantes antigos, que agora os estão desqualificando como se fossem direita, de que para se conquistar as coisas tem que se ir para a rua, tem que se manifestar, tem que se mobilizar. Agora, vem, além da decepção, uma tentativa de desqualificação, de desautorização, dizendo que é de direita. Não tem nada a ver com essa história de direita, foram pessoas que aprenderam que, na democracia, a gente deve usá-la para construir o futuro que a gente gostaria de ter, ou pelo menos para lutar para ter um futuro. Os jovens estão lutando para ter um futuro, porque sem educação de qualidade não há como ter um futuro, sem meios para se deslocar para o entretenimento, para o trabalho, para o estudo, não há como ter um futuro, com a crise ambiental global que está aí, não há como ter um futuro. Então, a vida busca vida, e ninguém melhor do que a juventude, para dar esses sinalizadores. Só que vem na forma de uma pororoca, não é? E a gente tem que... Assusta mesmo, não é? Assusta. Eu não sei se... Os políticos se assustaram bastante. É, eu não me assustei. Eu me assusto é com a incapacidade dos políticos de olhar para esse movimento, não é? E ver um outro Brasil que está surgindo. Isso é que me assusta. Senadora, descendo aqui aos detalhes da resposta que a senhora falou, os políticos deram uma resposta conjuntural, a gente viu que, de cara, a presidente fez uma reunião com governadores e prefeitos, propôs ali cinco pactos, lançou uma ideia de constituinte exclusiva para a reforma política, que não durou 24 horas, e na última quinta-feira o vice-presidente Michel Temer já recuou do plebiscito para a reforma política em 2014. Isso que para 2014 não dá, vamos ver como é que fica isso para o ano que vem, vai valer só para as eleições posteriores a 2014, vamos discutir isso, pode virar um referendo. Eu queria descer o detalhe com a senhora dessas respostas. A senhora foi uma senadora importante, foi ministra, foi candidata à presidência da República. Essa ideia de uma constituinte exclusiva, de um plebiscito para a reforma política ou de um referendo, isso agrada a senhora? Em primeiro lugar, Kennedy, eu acho que tem que pensar um pouco, né? Porque a gente está tendo aí uma desdita da parte da sociedade com as lideranças políticas, pela apartação que foram submetidos nessa relação. Na verdade, hoje, os partidos, eles têm o monopólio da política. E o que a sociedade está propondo é a quebra desse monopólio. Parem de nos colocar no lugar de meros espectadores. Nós somos protagonistas. Nós não queremos que os representantes, entre aspas, substituam o lugar dos representados. E aí as respostas, elas foram dadas no estilo da velha política. Mas não faz sentido propor uma reforma política do sistema de financiamento, do sistema de eleição, para representar melhor? Não se faz um pacto unilateralmente. Não se pode chamar governadores e anunciar para eles o que vai fazer. Não se pode dizer que está fazendo um pacto anunciando para a sociedade o que já vai ser. Certo? É que não deu certo unilateralmente, que já recua da constituinte e do plebiscito para 2014. Eu acho que o PMDB está conduzindo esse processo. O PMDB está conduzindo esse processo. Isso é bom ou ruim? Para o movimento que está aí de transformação, de inovação, com certeza não é o melhor caminho. Porque as tentativas de buscar resposta para esse novo sujeito político, que tenha mecanismos de expressão para esse novo sujeito político, que sempre esteve aí, mas que agora atuou nas ruas, não é a melhor resposta. A reforma política é uma boa resposta? A reforma política é um dos pontos da agenda. E aí eu quero dialogar com a ideia seguinte, quando eu falei de conjuntura. A tradição é que você tinha um grupo que representava as manifestações e você negociava com esse grupo, sindicato, partido, ONG, o líder carismático, e isso era transformado numa pauta de reivindicação. E aí a tentação de transformar imediatamente toda essa polifonia, todo esse mosaico de propostas em uma pauta de reivindicação. Quando, na verdade, a riqueza do que nós temos aí é uma energia política transformadora, é capaz de dar sustentabilidade para novos rumos para a nação. E isso não pode ser diminuído para uma pauta de reivindicação. Isso é uma agenda para mudar a nação. E aí eu acho, na minha opinião, que a presidente Dilma perdeu uma grande oportunidade. Mas o que ela podia ter feito? Eu acho que se ela tivesse percebido, e eu vou tratar como percepção, certo? De que essa energia, ela, primeiro, não vai parar. Em segundo lugar, ela tem uma qualidade fantástica. Eu botei no meu tweet que meus olhos viram a esperança, viva a democracia. Porque há muito tempo, os jovens diziam, mas na época de vocês tinham as lutas, vocês lutavam pela ditadura, contra a ditadura, e nós não temos uma luta. E eu dizia, olha, eu vou repetir para vocês, nas inúmeras palestras que eu dava, o que o Daniel Kumbandi falou. Nós lutamos pela democracia achando que íamos construir o futuro que quiséssemos. Vocês estão lutando, usando a democracia para ter um futuro. A luta de vocês é maior, é mais difícil, é mais complexa. E, nesse momento, no mundo inteiro, não só no Brasil, há uma luta em prol do futuro, para que se tenha um futuro, um futuro com prosperidade. Então, quais são as respostas concretas que o senhor acha que deveriam ser dada? As respostas concretas, no meu entendimento, na forma de uma agenda. Uma agenda pactuada com a sociedade, não só com os que estão no governo, mas, inclusive, com os que são desse movimento, criando mecanismos para que eles possam se expressar, sem a ansiedade de dar a eles representações que não sejam as suas legítimas formas de dialogar, conversando, inclusive, com aqueles que são oficialmente de oposição, e com aqueles que se dispõem a assumir posição a favor do país. E, nesse sentido, acho que a percepção que eu digo da presidente Dilma, com sinceridade da alma, seria, aqui tem uma energia para uma agenda de país e colocar em perspectiva as questões de curto prazo, que podem ser tratadas, mas algumas delas só no longo prazo. Que pontos de curto prazo e longo prazo para ela encarar? Melhorar os serviços. As pessoas não suportam mais ir num hospital, ficar três, quatro, cinco meses para fazer um exame. As pessoas não aguentam mais a violência que craça nas periferias e em todos os lugares. Ela está fazendo essa medida dos médicos estrangeiros. Ela está dando uma resposta. Mas você acha que isso é uma resposta? Uma resposta é uma parcial, não? É uma motivativa de dar umas respostas, mas é sempre de cima para baixo, não é? Como se estivesse no controle. Eu queria ouvir a senhora. A senhora falou da saúde. O que mais, a senhora acha? Serviços públicos? Saúde, serviços públicos de um metro geral, saúde, segurança pública, mobilidade. As pessoas não suportam mais a guerra que é para ir trabalhar ou para voltar para casa, para estudar. Subsídio que é dado para a indústria automobilística, sem contrapartida. Isenção fiscal, como é o caso das taxas sobre o petróleo. O dinheiro da CID, que não é investido em mobilidade. A discussão que tem que ser feita dentro das cidades para que as pessoas possam ter qualidade de vida dentro das cidades que você já abarca aí 80% da população, não é? Agora, dialogando com a ideia de uma agenda, não é? Uma agenda de país. Na agenda você teria as questões emergenciais e as questões mais estratégicas. A reforma política é ponto da agenda. O pacto federativo é um dos pontos da agenda. Eles não podem tomar a preponderância da discussão. E a senhora acha que tomou? A reforma política virou o assunto que se discute e se esquece agora, discutir saúde. Eu nem sei se a sua intenção era a reforma política, porque a reforma política esteve no Congresso e está aí há mais de 10 anos. Há 20 anos. E o PMDB enterrou a reforma política, não é? Com a conivência da base do governo. O deputado Henrique Fontana fez um esforço muito grande para apresentar uma proposta de reforma política, não é? Que ainda não estava à altura do estado de latência que nós temos hoje na sociedade, na forma de presença, não é? E que agora, mesmo com toda essa manifestação, o que nós temos é algo que é mais verticalização para os partidos, não é? E na fala do próprio vice-presidente, quem vai dar a última palavra é o Congresso, a sociedade pode dizer, mas quem vai dar a última palavra é o Congresso, não é? O Congresso é o representante da sociedade, as forças estão ali dentro. Pois é, mas o Congresso, como representante da sociedade, podia ouvir o que a sociedade está dizendo, criar mecanismos de participação, de interação, não é? E o Congresso não foi capaz de votar contra a PEC 37? Pois é, foi uma resposta boa. Foi uma resposta boa por parte da sociedade, porque o Congresso, se você notar, estava propenso a votar contra. 15 dias antes o resultado seria outro, não é? Exatamente. Então, as manifestações das ruas já levaram a mudanças de comportamento, mas estão insistindo em mais monopólio da política pelos partidos, quando, na verdade, uma das questões que, inclusive, deveria estar nas perguntas, é se as pessoas são favoráveis à quebra desse monopólio, estabelecendo as candidaturas independentes, como nós temos na Itália, nós temos no Chile, e nós temos nos Estados Unidos, em vários países do mundo, criando mecanismos efetivos para que esse novo sujeito político, que não se identifica com partidos, possa se expressar. Senadora, eu vou pedir a senhora licença um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com Marina Silva.